O assunto agora é saúde. Muitos brasileiros abusam do açúcar na alimentação, segundo dados do Ministério da Saúde. Um hábito que gera preocupação, sobretudo por causa do avanço das doenças crônicas no país, entre elas o diabetes. Mas nunca é tarde para se adotar uma alimentação e um estilo de vida mais saudáveis. Aqui em Porto Alegre, uma universidade dá força aos interessados, oferecendo atendimento nutricional gratuito. Classy foi uma adolescente magra, mas o casamento, a rotina de trabalho e as cinco filhas fizeram o ponteiro da balança subir. Além disso, ela tem um ponto fraco. O meu grande problema é o doce, né? As horas erradas, o jeito errado, tudo errado. Agora ela explicou direitinho, deu a dieta. Classy está participando do programa de atendimento nutricional gratuito que a Uniriter oferece à comunidade. O atendimento é realizado por alunos com acompanhamento de professores. Após a avaliação e os exames físicos, o paciente recebe o plano de alimentação individual. Nele, os nutricionistas corrigem os principais vícios da rotina alimentar e dão dicas importantes. Por exemplo, levar uma marmita para o trabalho pode ajudar e muito no controle do peso. Quando tu pode trazer o teu alimento, ao invés de comprar em bares, restaurantes, tu acaba gastando menos e, em consequência, ou, aliás, trazendo alimentos mais saudáveis, o que é muito melhor. Ora, então, as marmitinhas, as bolsinhas térmicas é uma forma que a gente tem de estimular o indivíduo a consumir alimentos menos industrializados e mais in natura. O almoço clássico brasileiro, com arroz, feijão, salada e um pedaço de carne, é o ideal. Mas essa de industrialização dos alimentos desvirtuou isso. O resultado aparece no último levantamento do Ministério da Saúde. 57% da população brasileira adulta está acima do peso e quase 22% é obesa. Mais do que uma questão estética, esse já é um problema de saúde pública. A gente sabe que, pelo excesso de peso, a gente tem o desenvolvimento de várias doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, como a dislipidemia e como a hipertensão. E são esses motivos, essas doenças que vão acabar levando a população brasileira, na sua grande maioria, como a gente vê aí os percentuais, a ser uma população idosa, mas doente, se realmente a gente não tiver um cuidado e um controle e uma intervenção positiva na mudança dos seus hábitos alimentares. Para participar do programa de atendimento nutricional gratuito, é necessário agendar pelo telefone 3220-3376. As consultas são às terças-feiras, nos turnos da manhã e da tarde, no Centro de Atendimento à Comunidade, no prédio C do Campus Zona Sul da Uniriter. O centro fica na Rua Orfanatrófio 555. O centro fica na Rua Orfanatrófio 555.